. 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 I rub, but you don't find your smoking on that stress Hang it up Que larga e deixa na imagem Escombiando com a sua pessoa Eu pago pra ver Cara que entrou nessa pista de maloa Hoje digo Negativo Hoje pago tem que nessa Deus o maluco fez o seu guia Podem viver dessa forma Seria que eu ganho a minha pesada Dois de claras de turbulência Será que a gente procura a diferença Não usa a luz real Mas também rádios firmais Aventura e samba são mais A menina com os parceiros na rima Colar sempre certo no bar Tomar numa gelada Cê vê as fitas mas não se arrasta com esses canadas Pelo crime, por dinheiro, pelas drogas eles se fobem Pelo crime, por dinheiro, pelas drogas eles se fobem Pelo crime, por dinheiro, pelas drogas eles se fobem Pelo crime, por dinheiro, pelas drogas eles se fobem Não é só questão de gostar, de querer Tem uma conversa de lindade, rima com qualidade Tem que se fobar, que essa é Eu tô tendo um ritmo, eu tô conversando o cotidiano Da faculdade das rimas eu acabei me formando Conferci diz que é o tipo, é o público, é o nome de alguém que sabe eu virar usando apenas o rima É o tipo, é o inglês? Tem que ser o sauceiro, até o soldado que aperfeiço Tem que ser um homem que não vi, mas depois daência do seu país Tem que ser um homem que sabe eu virar usando as rima Com preferra da minha peça Com heró por ferro, que eles dragam os pretos Sabe a empresa Tem que ser um homem que teve preconceito A paz, quem quer é a paz e quem vive na paz Brotarão do chão, do deserto O ditada só gera a reação E lembre que ninguém é melhor que ninguém E ele pode, que é bom, nós podemos também Quem não quer, quem não quer Desfilar no boca, roupa, futebol, não tem certeza E são ele, bem, vai Tomando gelado com os aliados do lado Eu quero, pra dar as paz Sem miséria, não é não? A vela tá no ar Uma acolhedora, a vela tá no ar Só os rap noa, a vela tá no ar Uma acolhedora, a vela tá no ar Só os rap noa, a vela tá no ar Uma acolhedora, a vela tá no ar Seis falam, o rap noa, a vela tá no ar Então, uma acolhedora, você não é Que gás, subi um praquê, ri-lo Então, pra eu voltar ao lá Com a forte, com a forte, com a forte O que é isso? Representar, eu falo a cura do seu psicológico Não pelo ódio, mas sim pelo lógico Me diz de boca faz o que mudou É só quebrada, o que que melhorou? Os gritos sempre falam preconceito Capitão, amigão, tenta Esse é o que eu tive, amigão, tenta A gente não perdoa Pediu uma grande, tem pirontizante Somos 19, só que sabe a gente é forte A vivência, uma mais um chum Pra que tu me escutou Tão no ou assim, eu vou Cida no papel, com as minhas cegadas na terra Olhos ou mais um, voltando na guerra De fogo, a fériz, cê sabe Dragões de ouro, patrimônio da cidade Enquanto, a rima que alcança Eu acredito, original, original Filho do Adonatal e seu mantinho Nada foi crise, pra nós Anos 90, isso é meu tio Timmy, anos 9 Cante, cante Duas mil e vinte O que eu tive, amigão, tenta Eu percebi, quanto tempo perdi Agora que por ti Deixou o meu amor e por favor Eu forja desse mundo O que eu sinto na fé O doce veneno O que eu sinto no sofrimento Que a vida me ofertou Eu agradeço ao Senhor Pela dignidade Enquanto, a minha soube Minha derrota na verdade Era a humilhação de te encontrar E se eu quero, para sempre Eu vou ser minha riqueza É fogo, poliente Todo Esse veneno Um dia vai acabar Estando ao seu lado Para sempre Vou te amar Enchuque as lágrimas Esparre no rosto E meu amor Por você não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Enchuque as lágrimas Escorre no rosto E meu amor Por você não é pouco Se for preciso Eu dou minha vida por ti Sou capaz de morrer Só recordação Só para a gente lembrar um pouquinho Quem sabe cantar isso aí? Então vem com nós, certo? O ano era 1997 De Campinas para o mundo Levamos o Réu Nacional adiante Na humildade aqui 35 anos depois É nóis Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Onde eu costumava brincar O bom e o velho branco Se encontra no mesmo lugar Meu maquiola eu sei Minha mãe não sei onde anda Encontrava a mano Perdi as esperanças 15 anos, quanto tempo passa Meus carrinhos e silênque Já não uso mais Meus interesses automáticos Me acessar em dar caminhão Nos anos e na terra Com facilidade Não participou Eu que sou Nada Sei que errou Vacilou Deu uma arcada Os reunimos Toda sexta lá na quadra Vai discutir Quando a vida tá baseada Mil reunimos Incentiva a molecada E cresce os brecos E silêncio sem bancada Todos fazem que pode Estão ligados Se souberem Essa aí Serão sempre bem chegados A sua triva inocada Perpleta Me acompanha No ar com a galera Eu sou de todas As idades de tamanho Fazer que seus filhos e netos Tomarem aquele banho De banqueira Dia de sol Atitude aqui não falta Não falta o baquetebol As batalhas fazem parte da paisagem Assuntos e soares Centro de passagem Todos em carros Importar essa decisão É embaçado com os homens Mas causa bom repressão A miséria nos afola por aqui Comunidade Manda dez E daí O vício é pros trouxas Diz meu mano O outro bocanudo pronto Vai gerar Está esperança Se as coisas vão No mesmo tom Você está no BR Então é verão O ABR Chega a chegar mais O ABR Só mando de paz Só mando de paz Esse aqui É verão O ABR O ABR O ABR Chega a chegar mais Só mando de paz Só mando de paz Não Sai aqui Esse aqui É o BN a UR O ABR 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 Pegou na fagou Fagou na fagou Eu tudo na mesma Foi aí que passou Ver atitude na vida Passa isso Que revela Pande periferia É só de favela Como diz a sua mãe Fala Manu Grau Foi de expressão Do Rap Nacional Rola rap e pesado, tudo aquilo que é bom Você está na BR, é calor, é verão Quem quer a gente sair em casa, vai exercitar E se então está na área, chega a mais almoçar Mas se tem que sair em casa, vai em casa Seu lado em foco de visão, vem, vem, vem Chega, chega, vai, sovando firmeza, sovando de paz Se aqui, se aqui, se aqui, é verão na BR A cor não exclui, não resolve o problema Drogos indígenas que se estrenam no mesmo sistema União, satiscação, os aliás, pra vencer qualquer barreira E todos estragos ligados, olha os rastros rolando O pobre merda não para, em frente à igreja Essa é a festa dos carros, não podemos perder Existe um raço por nada, trocar ideia com os manos Vem como manda parar, e por falar em parada Vamos fazer a próxima Militada da Maria, que sempre está ótima A prima sempre contente, que eu só libera conosco Dando conselho pra gente, mano Inclusive a gente é o meu povo Espero o tempo em breve Encontrado de novo, vou caminhar Preciso rezar, pra poder chegar Então, né, né, né Desistam-se de todos no portão Você tá daqui da rua, eu sou até mais Vem vindo na BR, chega, chega a mar Chocando firmeza, sovando de paz Nasci aqui, pense aqui É verão na BR Vem vindo na BR, chega, chega a mar Chocando firmeza, sovando de paz Nasci aqui, pense aqui É verão na BR Vem vindo na BR Chega, chega a mar Chocando firmeza, sovando de paz Nasci aqui, pense aqui É verão na BR Vem vindo na BR Vem vindo na BR, chega a mar Só seu primeiro, sovando de paz Nasci aqui, pense aqui É verão na BR Só agradeço a minha parceria forte Essa vez que alguém tem forte Essa vida se sobrevive com fomão dos frigorinos Sem imaginar qual sua cilindria e seu destino Quem ganha pouco vai virar insócio Enquanto o pai trabalha o irmão mais velho e o dente da alba Ele não herdou o velho em matéria de trabalho Se viciou em cocaína, conheceu a mina Com quem fez o pipete Para a alegria do pai, pois ele não quis ser um moleque Com o menor da casa, de ninguém teve visão A hora de pedir de trás, professor, a de arma da população Vocês foram pra cate da mãe, escutam o barulho, então Descentindo algo, ela escuta, abriu o portão E começou a perceber o sistema da vila Malandro que é malandro, não a vida Aqui meu irmão é cada um por si É música e não sei se sei, digo, não vi Aqui meu irmão é cada um por si É música e não sei se sei, digo, não vi Dessa vez o barco escapou por o povo Foram 15 tiros de penteio de tiro, meio do povo A mãe não entendia o porquê da situação Perdido ou não, então, tiro a conclusão Os dados foram dados como estesidos Fudidos estavam, estavam, estavam fodidos Na coleta do dinheiro se torna uma peritência É cada vez que se enviar da paciência O homem então, começar a ser menino e o filho Cada vez mais atuado e tonto o seu Surgiu então, o problema Os pobres estavam acabando o que fazer Estava armado o esquema Se sentindo ameaçada, eles chegam a conclusão A parada é comigo, não é não Minha família não tem nada a ver com isso Segurando o texto no olho A lágrima e o olho a fita E subiram na barra ou querem perder vocês Se você for, eles irão te matar Ele diz a mãe se tem que ser agona Agora será Abra a porta desamado Sem saber o que espera Atravessa a doze no cruzamento Preto da favela Ninguém entende nada Essa é a lei Ninguém pretende ser o próximo Valeu Mataram aquele malo Bem na frente da sua mãe Mata gal, coisa e tal O corpo se decompõe Pergunto pra quem rezar Se lamentar Talvez seja um motivo Sabe o cara Ei, ei, ei Pra sobreviver Eu quero ouvir vocês Sabe que meu irmão É cada um possível Mesmo se sei Não sei Se sei Kiko não vive Acho que meu irmão É cada um possível Mesmo se sei Não sei Se sei Kiko não vive Valeu Salve, salve, salve 013 Embaixada É minha casa É minha quebrada É minha casa É minha quebrada também Aqui quem vos fala Carol Colombiana Junto com o DJ Skinner aqui Mandando um salvão Um beijo E a eterna gratidão Pros nossos irmãos Penso Volney E o mano Almir Um beijo Da Carol Colombiana Gratidão Por estarmos unidos Pelo rap É nóis 03 Embaixada Santista Uou É nóis